Segunda-feira chegou em Sanky's Awakening, então nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as alterações que houveram no Aprodite Divino Vamos falar aí também do Bunny, né, que ninguém sabia que era o Radamanx e fazer aqueles lembretes também, né, de segunda-feira pra vocês Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nanky's Sanky's Awakening Vamos começar pelos lembretes, né, só pra vocês não esquecerem nada, pacotinho de 10 diamantes aí Não esqueçam de adquirir, não esqueçam de pegar o dividir também, né, aqui pra você resgatar mais recompensas Não esqueçam de ir lá na Arena de Honra pegar mais um Upskill e atualizar as missões também, tá certo? E também no Campeonato Jamiel, né, talvez hoje eu faça live à noite, não sei, com o Descendente E, né, uma live pequenininha só pra gente bater um pouquinho de papo aí sobre esse lançamento aqui E, Nen, quem você apostou? Quem tá mais votado aqui? Eu sempre faço isso, faça o seu resgatar Pega aí na sua lojinha, as recompensas estão, não esqueçam de fazer isso daí, ok? Então, beleza Gato da Fortuna foi embora, mas ainda tenho mais 10 diários aqui pra enterar as 60 semanais Às vezes vai vir um Sagsapuri ou um SS, eu gostaria muito de quê? De Tanatão, gostaria de Alone Então vamos lá, vamos lá Chega mais, chega mais, chega mais Vamos ver se vai dar boa hoje ou não Quem lembrou de na troca limitada, dá lá o... as 40, né, no... trocar a gemas 40 por 45 Pra que for dar dinheiro no... no Rado SD Então, beleza, voltando aqui, ó, tá confirmado o Rado SD, um banner de uma semana, padrãozinho, né, já tenho vários conteúdos do Rado SD aqui pra vocês, então, aqui, focando, né, em melhores combos pra você ter um Rado muito danudo se você jogar com ele ou pelo menos descobrir quais são os combos que o inimigo tá utilizando Então tem várias interações que eu apresentando, então tem várias interações que eu apresentei nesse vídeo, também tem como... a review, né, explicando como é que funciona as suas skills e também um vídeo de PVP de duelas galáxias mostrando ele imitando Também tem os 5 motivos por que a galera vai esquipar ele, né, se você não viu, esse aqui foi o vídeo anterior, esses 3 vídeos aqui, né, mais recentes do Radamantes, eu vou deixar, eu vou deixar, né, nos cards aí pra vocês darem uma conferida em caso vocês não viram Então, ele é um personagem legal, mas mesmo sendo um personagem legal, muitos jogadores vão esquipar ele, e aqui tem os 5 maiores motivos, tá certo? E seria isso sobre o Radamantes, e no caso, agora, vamos falar sobre o Afrodite Divino É, o Afrodite Divino, ele sofreu alterações, eu tinha até trago aqui falando que ele seria... tinha grande chance de ser nerfado o Afrodite Divino Mas, eu não sei se foi um nerf ainda, ou se foi apenas uma alteração temática de como que funcionará a gameplay dele Às vezes parece que nerfou, às vezes parece que não Então, vamos bater um pouquinho de papo sobre isso É, vamos lá, aqui, o que que aconteceu com o Afrodite Os ataques de rodas adicionais acumulados por Afrodite Divino serão lançados em um único alvo, e não mais em múltiplos alvos de forma aleatória Se você finalizar algum alvo e ainda tiver ataque sobrando, é bem provável que outro alvo seja selecionado O que que está querendo dizer aqui? Que caso o Afrodite, antes, né, pra cada energia que você gastou, pra cada 10% da vida que ele perdeu, ele iria ganhar um ataque extra Ele dava vários ataques Agora não, ele vai focar em apenas um Isso deixa ele menos uma unidade debuffer, né, que vai atacando várias rodas em vários inimigos e aplicando o seu veneno Beleza? Ele vai ficar bem menos debuffer com isso Porém, ele vai ficar muito mais DPS de alvo único Vai ficar atacando vários ricos no mesmo alvo E assim, aquele dano, que seria lá, 30 mil em um, 50 mil em outro, 80 mil em outro, vai ser 30, mais 50, mais 80 Então, 160 mil em um único alvo Então, o DPS dele aumenta em alvo único Então, ele se torna uma unidade bem mais DPS nesse caso Então, ele mudou na minha avaliação de menos debuffer e mais DPS Antes, ele era muito mais debuff, né, que seria suporte de enfraquecer os inimigos E menos DPS Era um DPS mais aleatório, mas agora ele ficou muito mais DPS em alvo único E caso ele elimine alguém, né, teremos que testar Porque não tem gameplays ainda assim Somente a partir de quarta, quando ele chegar no servidor chinês Que eu devo fazer live aí com vocês também Aí sim, ele vai mudar de alvo Eu achei interessante Então, vamos ver Eu gostava mais da vibe dele de debuffer Pra falar a verdade Mas eles quiseram mudar ele para DPS Então, vida segue Eu acredito que foi um nerf na parte de Tipo, ele poderia... Como o debuff dele é muito OP E foi uma das coisas que eu coloquei aqui como requisito Seria reduzir o nerf dos status do veneno Porque está realmente bem OP Na minha avaliação, eu acho Não sei se na gameplay, mas no texto está bem OP Eu acredito que foi um nerf no Aphrodite Devido que ele seria mais singular Se ele debuffasse vários inimigos Ele como alvo único, ele fica mais genérico Então, ele não vai fazer muita coisa diferente De um alone, que vai dar um hit kill Saca? Eu acho, na minha avaliação Vejo ele como um nerf Porque ele vai ficar muito mais genérico Vai parecer um Sukiyo, por exemplo Vai ser um DPS mais de alvo único Que pode espalhar vários ataques em outro O legal é que ele fica diferente do Aphrodite clássico Mas, sei lá Eu preferia a vibe do antigo Mas eu sei que vai ter jogadores que vão preferir ele Na vibe mais de DPS Mas por ele se tornar genérico Vai ser... Ah, mais um atacante Aí eu não sei Porque aí... Sei lá, o alone vai aparecer melhor, saca? O alone vai gastar um de energia Vai dar um kill E ainda vai ter a simbiose Ah, mas o Aphrodite também Ele pode dar 15 ataques Com 8 ataques ele elimina um E vai dar 7 ataques no outro Pode eliminar também Ou até 3 Dependendo aí do PV O inimigo tem Ah, mas sei lá Ele está parecendo um DPS normal Eu curtir a vibe dele de debuff De sair Reduzindo os status De vários inimigos Enfim Vamos ver como é que vai ficar Isso Não quer dizer que ele vai ficar ruim Talvez ele possa se tornar aí Um DPS muito mais interessante Beleza Vamos ver como é que... Ele vai me lembrar muito o Kano Antes do CR Lembra que o Kano dava vários ataques em um Aí eliminou O Fantasma mudava de alvo Ele vai me lembrar muito o Kano Sem o CR Mas o Aphrodite obviamente tem outras características Ele tem ainda sua skill 2 Que dá o debuff em área Tem também o seu sangramento Que ele vai se curando também Enfim Vamos ver o que vai acontecer com o Aphrodite Mas eu Para falar a verdade Sou mais a versão antiga dele Eu acho Na minha avaliação Foi um Nerf Um Nerf no sentido de... De... Classificação de personagens Que eu acho que ele iria brilhar mais Como suporte Do que como o DPS Mas ele como DPS Vai se tornar um personagem interessante Mas ele vai competir Com outros DPS E é um problema que o Hada SD Está sofrendo hoje Que o Hada SD Ele está competindo Com os Os top tier DPS E o Aphrodite vai competir Com os top tier Inclusive com o Hada Mantis Então vamos ver o que vai acontecer E se ele fosse na Vibe Debuff Ele não competiria Ele competiria Sei lá Não sei Competiria com a Bafka Enfim Então continuando aqui Vamos lá A segunda habilidade dele Os efeitos da marca De Pesadeiro de Hypnos Ou Tesouro do Céu de Asmita Não afetam os ataques de rosas Adicionais Do Aphrodite Divino Porém você precisa agir Naquele turno Caso esteja com algum outro tipo De controle Os ataques de rosas adicionais Não serão lançados Aqui Pra quem não entendeu Ele vai seguir a Vibe Do Shura Divino O Shura Divino Deixa eu só mostrar aqui O Shura Divino Pra vocês O Shura Divino Ele dá esse tanto De ataques de rosas E depois ele dá Aquele corte assim No meio E o Hypnos E o O Pesadelo O Hypnos O Minos O Asmita Não cancelam Esses ataques de rosas Que o próprio Shura Aplica Mas aqueles ataques Que ele usa No início da ação Esses são cancelados Então a gente tá falando Desses ataques adicionais Que o Shura recebe A mesma coisa também Né Pra quem Já manja aí também O Aphrodite Também Ele dá ataques adicionais Conforme o PV perdido Então a mesma regra Então se o Aphrodite Divino Jogar Ele vai continuar dando Os seus ataques adicionais Se ele for controlado Um Ayaqus Um Yogi Divino Um Muses Um Gek Controlar o Aphrodite Divino Ele não vai dar ataques adicionais É como se fosse A extensão do ataque dele As rosas escas Que ele aplica passivamente Tá É considerado Uma única ação Um único ataque E por isso Não é desativado Pelo Pesadelo do Hypnos Pela Marionete do Minos E pelo Tesouro do Céu Do Asmita Tá certo E pra fechar Será aprimorado Alguns multiplicadores Das rosas piranhas Que é sua Skill 2 Que é a skill que ele dá em área Tem um multiplicador De dano de 250% Ele aplica um veneno Em todo mundo Se eu não me engano Com 70% Não sabemos O que que vai acontecer Nessa skill 2 Mas vai ser uma skill 2 Bufada Ah ele vai aumentar A probabilidade de veneno Vai ser 80 90 100% Vai permanecer 70% Vai aumentar mais ainda o dano Vai 250 Vai pra 300% Ah vai aumentar o dano Conforme a quantidade De venenos Veneno especial Da Aphrodite Ah pra cada veneno especial Ganha um dano adicional De 50% Por exemplo Não sabemos Como que vai ser Esse buff Que vai ter No seu skill 2 Mas sabemos Que a skill 2 Vai levar esse buff Era uma skill Que eu achava ela razoável Ela servia mais Para você gastar 2 de energia E gerar mais 2 ataques Para o Aphrodite Agora Depois que ele Sofreu esse balanceamento E se tornou Um DPS Talvez Você queira Gastar esses 2 de energia Pra ele dar Mais 2 ricks E enfim Só que ele fica competindo Com a skill 3 dele Que ele dá 3 ricks De dano maior Em um único alvo E ainda já aplica 3 debuff E é assim Outra coisa Que eu gostei Que eu não gostei É porque Lembra que na vibe Debuff Ele fica aplicando Vários ataques E fica debuffando Todo mundo Agora Se ele dá Vários ataques Em um único alvo E esse alvo Por exemplo Sobreviva Aquele todo veneno Que provavelmente Vai ficar com 5 O inimigo Vai ficar Vai ficar Somente ele Que vai ficar debuffado E somente ele Que vai ficar com Debuff nível 5 Aí Tá vendo Não gostei Não gostei Não gostei Galera Mas assim Vamos ver Ele ainda pode sofrer Outra alteração No lançamento Do banner dele Semana que vem Então A Tencent Ela vai avaliar O desempenho Do Aphrodite Dessa quarta-feira Até o lançamento Semana que vem Pra ver se Vão fazer um novo ajuste Nele ou não Mas pra falar a verdade Eu Particularmente Não gostei Beleza Então é isso galera Esse aí Então é o vídeo De hoje Eu vou postar Lá na Comunidade Do canal Aqui Vocês vão aqui No canal Início Vídeo Vocês vêm aqui Aí vai ter Comunidade Eu vou postar Enquete De saber Pra quantos Jogadores Quanto jogadores Não Qual o hype Para pegar O Aphrodite A gente sabe Que ele vai flopar Mas vamos saber O tanto Que ele vai flopar Amanhã Eu tenho um resultado Pra vocês Eu queria também Postar Como é que fala A enquete Do Aphrodite Divino DPS Ou suporte Mas aí eu vou deixar Para amanhã Essa vibe Pra saber Como é que Que tá aí Eu posto Na quarta-feira Vou ver se eu posto Essa enquete Vou postar Durante semana Pra eu responder Na semana que vem Como a gente tá Na semana do Hada Então vamos fazer Uma enquete Do Hada aí E durante semana Eu faço Essa enquete Também sobre O Aphrodite Divino Ou posso postar Lá no canal de lives Também a enquete Vou ver Lá tem menos participação Mas eu vou postar Lá no canal de lives Pra quem não conhece O canal de lives Do NEM Como assim Vocês não conhecem Meu canal de lives Tá até aqui Indicado por mim mesmo Aqui na lateral Eu vou postar Aqui então No canal de lives Hoje eu devo fazer Live Nossa Do ano novo Que eu postei Na comunidade Eu vou postar Lá no Meu canal de lives O A enquete E talvez hoje Eu faça live De duas às quatro Ou eu vou fazer Tipo de nove Até umas Nove e meia Até umas Onze horas Fazendo live Com o descendente Lá no Jameal Vamos ver Como que vai tá Meu ânimo aí Pra fazer live A noite E é isso galera Aguardo vocês No meu canal De lives Partiu pra lá Da enquete também Pra eu trazer O resultado Pra vocês No vídeo De amanhã Do que vocês acharam Dessa alteração Do Afrodite Pra eu apresentar Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Boa semana Que a gente vai começar Agora E fui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri